Oi gente, aqui neste vídeo começa a resolver o problema da calha, como vocês estão vendo esta árvore ela fica em cima do telhado aonde está a calha e as folhinhas dessa árvore elas caem tudo lá na calha e entopam a calha, o que vocês estão vendo aí é a parte da calha aonde fica a árvore e as folhinhas caem tudo lá na calha, bom então eu liguei lá na prefeitura para vir fazer a poda da árvore, eu pedi para o pessoal lá da prefeitura para podar a árvore daí teve que falar com a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente disse que não pode cuidar a árvore porque está entupindo a calha e que a árvore tem que ter um metro de distância da construção e quando foi feita a construção não tinha a árvore, a árvore foi plantada depois porque daí foi uma a determinação da prefeitura na época né alguns anos atrás tinha que ter a árvore na calçada daí foi plantada essa árvore na calçada mas ela cresceu muito e ela cresceu para o lado do meu telhado aí como você está vendo aí ela é a calçada e aí o pessoal né contratado da prefeitura veio e fez a poda então daí eles podaram né a árvore agora eu acredito que vai resolver um pouco o problema da calha também eles falaram que não pode podar a árvore do jeito né que eu queria e do jeito que a minha vizinha também estava querendo não pode podar a árvore toda né só pode tirar as galhas né que está ali em cima do telhado então foi tirado tudo as galhas que estavam né em cima do telhado foram podados né foram retirados não ficou galho em cima do telhado então vocês estão vendo aí foi podado tudo os galhos que estavam em cima do telhado mas aí vocês estão vendo aí que tem uns fios né que passam aí no meio da árvore né mas eles falaram que não pode podar porque é a copa da árvore daí não pode podar essa parte da árvore porque é a copa da árvore e aí ficou assim né como vocês estão vendo aí aí foi podado a árvore né e também foi podado ali do lado da vizinha também estava atrapalhando lá ela também tinha um galho que estava também no telhado dela lá mas não pode podar mais que isso né só pode podar do jeito que ficou aí e olha gente esse pessoal tem um trabalho muito perigoso olha como o rapaz corta a árvore eles ficam em cima de telhados é uma profissão perigosa né é um trabalho bem minucioso para se fazer como vocês estão vendo aí né é bem perigoso esse trabalho que eles fazem mas é um ótimo trabalho parabéns ao pessoal aí que faz esse tipo de trabalho né então como vocês estão vendo aí os fios que passam aqui na árvore não pode ser cortado né aqui como eu falei é a copa da árvore e essa parte aqui tem que ver com a copel porque agora tem os fios passando aqui no meio dos gados agora tem que ver com a copel se a copel vai vir podar né esses fios aí porque daí tem que desligar a energia e ficou perigoso esses fios aí então daí agora tem que ver com a copel o que fazer aí com esses galhos aí que estão entre os fios e aí ficou isso aí tem que ver com a copel agora para estar podando essa parte aí que tem os fios aí tudo entrelaçados aí nos galhos da árvore bom então é isso pessoal eu gravei esse vídeo aqui para mostrar aí para vocês né esse trabalho aí de poda de árvore e também para passar aí para vocês essa informação né que a prefeitura ela faz a podagem da árvore né que você tem aí na calçada a árvore ela tem que ficar um metro de distância do telhado né não pode ficar em cima do telhado tanto é que esses galhos aí que foram cortados eles estavam quebrando o meu telhado é uma eternite né eternite fraca né e o galho ficava conforme dá o vento né ele vai arrastando no telhado e quebra o telhado e eu fiz também esse vídeo né para informação aí no canal né se você tem aí uma árvore aí na sua calçada está atrapalhando você pode estar pedindo né para a prefeitura podar bom eu plantei na minha calçada essa árvore aí que você está vendo é uma árvore que ela não cresce muito e ela está aí cheia de muda né então daí eu vou ter que podar ela também porque ela não cresce tá é uma árvore que ela dá sombra né mas ela não cresce muito porque aquela outra lá vocês viram que cresceu bastante né então eu podei aqui ó porque essas mudas estavam tirando a força da árvore então daí eu fiz uma poda tirei todas as mudas que estavam ali né e também para ficar mais bonito ali mais visível daí eu plantei né umas plantinhas ali em volta da árvore e ficou assim então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado aí do vídeo tá e até o próximo vídeo Deus abençoe não esquece de curtir e compartilhar o vídeo tá bom e